Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game e eu sou Jorimindos a mais um vídeo de Roblox aqui do canal. E galera, estou trazendo pra vocês um parkour no espaço. Pois é, me desafiaram a fazer parkour no espaço porque eu sou parkureira, vocês sabem, brincadeira, eu só tô brincando, não vamos criar pânico nos comentários. Mas é isso pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo, sem mais enrolação, vamos nessa, vamos começar. Let's go sem perder tempo, estamos no estágio 1 e o nosso progresso é o que? Que progresso é aquele, meu? Ô louco, caraca, esse hobby é muito bonito, esse hobby é beautiful, ok? Vamos lá. Passei do começo, foi fácil, né? Beleza, chegamos então no estágio 2, ok. Por que que tem um hambúrguer com uma língua de cobra frutuando no espaço? E tipo, ele é maior do que eu, é arianígena, né? É arianígena, arianígena. Tinha uma pessoa ali, eu fui distraída, tinha uma... é, ué, ô louco. Aê, tá todo mundo me esperando. Ih, ah tá, consegui. Vai-te embora, cara. Ah, o Gustavo também escreveu. Oi, Gustavo e Tumi, olha só, que bacana. Eu quero saber como é que vocês conseguem me encontrar. Tipo assim, eu tava do Lobby Forever Alone. Eu acho que é alguma BDG, né galera? Eu acho que eu pego a BDG. Não que eu tenho nada contra, tá? Vocês podem jogar comigo à vontade. Peguei? Peguei! Tá, como é que faz isso? Será que eu tenho que pisar aqui? Esse negócio tá com aparência de sangue, tipo, bem nojento. Consegui, mais. Ok, 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 ok. Olha a terra, quer dizer, os pedaços de lua. Pedacinhos. Ai, era muito pequeno. Eu não, não, acho que eu fui pro lado errado, meu Deus. Não, galera, agora é sério, chega, chega de brincar. Agora eu tô falando sério. Bate embora, Tome. 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 Ah, obrigado, pensei que você... Ele falou assim, opa, de assim que se faz e morreu. Ai, caramba, esse Tome é engraçado. Ok, vamos pular pra cá. Pra cá. Eu tô indo pro lugar certo. Que que é isso, mano? Tem um... Tem um alienígena aqui. Socorro. Gente, corre. Ai, eu vou pular pra cá. Obrigada, obrigada, obrigada. Muito. Tô esperando... Não sei o que. Ah, tô esperando você chegar às 400k. É isso aí, vamos lá. Estamos quase lá. Vem, Gustavo. Pule comigo. O Tome ficou para trás. Aderros, Tome. Nunca esqueceremos de você. Colocaremos você... Nas histórias sobre o parkour no espaço. E você será lembrado... Por toda a eternidade. Ah. Gostei dessa cor rosa aqui. Muito bonita. E esse brilho? Tipo, esse brilho tá, tipo, me cegando, ok? Ai. Tô ficando cega, galera. Eu vou parar de jogar. Eu vou ficar tontinha. Eu não sei se vocês também ficam tontos assim. O que é isso, mano? A gente vai saltar em satélites. Vai por um lado que eu vou pelo outro. Vai, garoto. Não, peraí. Tem que... Tem que todo pulo pelo mesmo lugar. Vai, Gustavo. Pule pra cá. Isso, garoto. Pule. Como se não houvesse amanhã. Como se sua vida dependesse disso. Ah. Ok. 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 Eu tô desesperada aqui. Meu Deus do céu. Ô, louco. Nós estamos no estágio 8. E eu não sei quantos estágios tem aqui, galera. Ai, meu Deus. Eu acho que eu não posso pisar no verde, né? Eu acho que eu não posso pisar nesse verde. Eu tô com medo. Porque eu acho que eu não posso pisar nesse verde. Se eu pisar no verde... Ah! Quase que eu morri. Quase que eu morri. Tá. Pra onde é que eu vou? Eita, sua fana. Aqui é queda livre, galera. Ui. Ui. Cuidado, Gustavo. Aqui tá muito perigoso. Cadê o Tommy? Tommy? Que nível tá o Tommy? Nossa, que dor. Ah, ele tá quase aqui perto. O Tommy tá chegando. Ele tá no nível 6 e a gente tá no 10. A gente tá muito atrás, não? Cadê o Tommy? Ah, ele tá ali, ó. Olha o Tommy ali. É, Tommy. Tá, vamos pular pra cá. Não, passei direito, minha gente. Ô, louco, meu. Tem que segurar muito forte o espaço, galera. Olha, tem um foguete ali. Foguete não. É uma nave espacial. É a mesma coisa? Ali embaixo tem um foguete. Aquele ali eu sei que é um foguete. Bora. Bora. Pula. Ah, não. Ah, não. Não admite isso, não, velho. Não. Pula, não. Você vai conseguir. Tô tentando, Gustavo. Mas aqui o negócio tá conspirando. Aê, conseguiu. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas forças positivas. Eu até buguei o jogo. O jogo tá até bugado. Agora eu vou embora. Eita, poxa. Tem uns negócios brilhando aqui que eu acho que deve matar, galera. Eu acho que esses trecos brilhando aqui... Ai, meu Deus. Eu tô muito frenética. Galera, baixei. Eita. Sem parar, galera. Sem parar. Ai, caraca. Esse negócio... Eita, poxa. Aí, passei. Ok. Acho que até o Gustavo se surpreendeu. Depois de tantas quedas, ela passou de primeira. Como assim, pandinha? Eita, poxa. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Tem veneno aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa. Ai, nossa. Tô passando. Esperar o Gustavo, né? Ele sempre me espera. Que pessoa sou eu? Vem, Gustavo. Vamos esperar o Gustavo, galera. Vem, Tommy. Chegue mais... Ih, o Tommy faleceu. Pô, Tommy. Você tava indo tão bem. Vem, Tommy. Vem, Tommy. Você consegue... Ixi, ele desistiu. Até desistiu de viver, galera. Pobre Tommy. Não fique assim. É normal. Eu fiquei 10 anos num parkour anterior. Você conseguiu até me alcançar. De tudo que eu demorei. Ô, louco, meu. Ai, a gente vai... A gente vai só usar o parkour do ET aqui. Ô, louco. Ô, louco, Tommy. Concentração. Concentração. Ah. Ai. Eu. Ai, do ET. Vou te pegar aqui no chão. Eu não sei cantar. A música da Marceline, não. Porque não sei o que lá é vermelho. E eu sou rosa. Eu sou rosa. Ai, galera. Eu, quando eu jogo o Ob, eu fico louca. Essa pandinha é doida. Vai. Vai. Ô, eu quero essa capinha. Eu só ganhei a coroa. Eu quero a capinha, galera. Diga aí como é que pega a capinha. Por favor. Eu quero a capinha. Pelo menos a capinha. Porque a coroa eu não consigo usar. Coroa, véia. Opa. Eita, poxa. Eita, poxa. Eita, poxa. Acho que a gente não pode pisar nesse negócio preto, Gustavo. Então, bora. Ixi, o Tommy tá lá, galera. Empacado no parkour. Ai, peguei. Aliens. Ok. Concentração. É tão legal jogar com inscritos, cara. Eu gosto de fazer isso. É muito bom. Tipo, é como se eu estivesse falando. Com eles, entendeu? Só que eu falo sozinha. Eles nunca sabem o que eu tô falando com eles. Só vão saber quando eu fizer o vídeo. Mas é a mesma coisa que eu estiver gravando com ele. Essa luz confunde. Sim, cara. Não, vai pelo outro lado. Vai pro outro lado. Pra gente não se esbarrar. É isso aí, garoto. Gustavo entende, mano. Aqui eu não tenho que falar pra ele, não. Ô, Thomas. Thomas, Thomas, Thomas. Está falecendo. Não se preocupe. A gente vence o mundo por você, Thomas. Vencemos o mundo por você. Ai, Gustavo. Nós vamos falecer. Tudo combina com o Gustavo, é? Na verdade, tudo rima com o Gustavo. Ai, essas estrelas estão se afastando. Nossa, isso me lembra muito o parkour do Roblox. Ou do Kogama. Saudades, Kogama. Saudades, Kogaminha. Kogaminha da galera. Vou voltar com os vídeos de Kogama, galera. Eu falo isso, mas eu realmente vou voltar. Estou com saudade de jogar Kogama. Kogama e Slope. Passei direto? Ah, não. Ah, não. É o ciúmes do Roblox com Kogama. Ah, não. A gente volta aqui embaixo. Para de reclamar, pandinha. A vida é bela. Não reclame. Vem, Gustavo. Aê, garoto. Aí sim, ó. Nossa, quando eu penso que o Gustavo está atrás, ele está lá na frente. Ai, garoto. Bora, 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 bora. Ai. Eu deixo ele aí na frente. Ou eu vou na frente para a gente não... Ih, cilada aquilo ali. Cilada. Eita. O Gustavo morreu ali por alguma coisa. Que eu desconheço. O que foi? O garoto. Você faleceu. Acho que ele só caiu, né? Ai, quase que não caiu também. Oh, my God. Oh, my God. Eu estou com tanto medo. Porque, tipo assim... É o espaço, cara. Galera, galera. Quem sabe o que é aquilo ali, mano? Ó, referências. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Referências. Digam aí nos comentários quem sabe. Quero ver. Quero ver. Olha só. Eu já vou até olhar de novo para vocês verem. Ó, aquilo ali, galera. O que é aquilo ali? Digam aí. Pessoal, a gente vai fazer só mais alguns níveis, tá? E eu vou dar save. Se bem que dá para... Ele já salva. Eu acredito. Não sei se salva. A gente vai até o 30. Não. É, a gente vai até o 30. E eu final... Eita, poxa. Eu já ia pelo lado ali. Pensando que era por ali. Pelo lado. Pelo. Ok. Ai, ai. Tá, o que que eu... Tá, é... Eu tenho que saber. Ah, tá. Eu acho que eu não posso triscar no verde. Tem uma bedeide. Mas pera. Ah, eu posso triscar em qualquer um aqui. Oh, Josh. Tô pensando aqui que o... Ah, eu vou cair. Gostei desse daqui. Esses negócios entrelaçados. Gostei. Ah, moleque. Ah, moleque. Beleza. Ui. Acho que a gente não pode triscar nesse treco vermelho, né? Se bem que eu acho que pra... Tô ganhando muitos pontos, cara. Tô ganhando muitos pontos. Porque eu nunca sei pra que que servem esses pontos. Na real, eu nunca sei pra que que servem esses pontos, galera. Vocês sabem pra que que servem esses pontos? Eita, poxa. Eu tinha visto isso aqui. Ai, esse aqui é muito confuso. Ai, que difícil. Não é difícil. Não é confuso. Confuso pra caramba. Mas tudo bem. Nós estamos no espaço. Não, Gustavo. Não vem junto comigo, não, cara. É difícil? Eu reparei. Eu reparei que é difícil, cara. Mas nós estamos no espaço. As coisas são difíceis no espaço. Então... Bora, Gustavo. Ai, tá caindo coisas. Vocês estão vendo? Ai, Gustavo. Tô com muito medo. Jesus amado. Olha, tá caindo coisas ali. Olha. Meu Deus. Se o Thomas estivesse aqui com a gente... Tipo... Aquela parte lá no começo já foi difícil. Imagine os daqui. Beleza, galera. Mais dois níveis. Ai. Eu sabia. É... Eu já esperava. Mais dois níveis pra gente concluir o estágio. É... Ué! Nossa, mas isso aqui é uma armadilha, viu? Beleza. O próximo... Aqui, galera. Chegamos. Referências. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Diga aí nos comentários. Eu quero saber. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Conhece bem. Chegamos. Beleza. Chegamos no nível 30. Vou dar... Save data. Salvando. E beleza, galera. Pro vídeo de hoje é só. Se vocês quiserem uma continuação. Mil likes nesse vídeo. Que eu trago uma continuação. Quero mandar um salve especial para o Gustavo e para o Thomas. Que são os inscritos que vieram aqui fazer o mapa comigo. Muito obrigada pela sua participação. E galera, obrigada a você também que assistiu o vídeo até aqui. Deixa o seu like. Isso é muito importante. Novamente, se vocês baterem a meta, eu trago uma continuação. Na verdade, mesmo não bater, eu vou trazer, galera. Porque eu sou assim, né? Quando eu gosto de uma coisa, eu trago mesmo. Não tem problema. Mas deixa o seu like pra apoiar o vídeo. Isso é muito importante. Deixa também os comentários e diga também, galera. Esse negócio aqui do lado. Quero ver quem sabe, viu? Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.